O dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento conheci, eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci, nas nuvens mais distantes flotou eu Você mostrou minha fonte, eu bebi, soprou minhas asas, eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como o sol voa com dor Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os rastros de mãos dadas com você Se pôs fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara meu esquim É o livro onde a mar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Eu voei Voei alto como o sol voa com dor Vendo estrelas no prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Entre os rastros de mãos dadas com você Se pôs fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou E por eu Eu impossible Deixos Seja Eu Eu tenho um nó que eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer.